Fala galera do YouTube, eu sou Lizinho e hoje eu vou trazer vocês que mais vídeos do canal aqui e é mais vídeos aqui de Minecraft. Hoje eu vou trazer vocês aqui um servidor que lançou lançou tem pouco tempo aí o servidor para aviação 1.2.8 e 1.2.9 do MCPE que nesse servidor tem Egg Wars, Skawars e Loki Islander é um treco aí que tipo lookblock só tem que de esponja né tipo isso, não sei se você conhece né então já dê seu like aí e comente aí se você gostou de ideia ou não e também entra no servidor aí para cá se você quer jogar comigo aí você avisa que você vai entrar, aí eu vejo se eu posso entrar também então tá, o servidor KaiCraft aqui, muitas pessoas devem conhecer o servidor né que ele é bem famoso aqui, o endereço do servidor dele é iCraft5.ml a porta é padrão, o nome você coloca em qualquer um, você clica em salvar ou em jogar, tanto faz né e também o legal do servidor que ele também é para PC e MCPE né ele também reinicia em 30 minutos eu acho que ele já vai reiniciar agora, porque ele tinha falta 2 minutos para reiniciar não sei se ele já reiniciou ou vai reiniciar ainda né então vou entrar aqui né então e também tem para ganhar tag de YouTube, mini YouTube também mini YouTube tem que ter mais de 100 inscritos YouTube tem que ter mais de 1000 inscritos e YouTube tem que ter mais de 5000 inscritos né então eu posso pegar a tag aí de YouTube só tem que precisa meio que gravar, divulgar o servidor né então tem que divulgar o servidor para ganhar as tags e falar com o admin né, mas não é pedir, se eu pedir, pedir assim e soltar o admin, leva ban então não, pede assim né, vai com calma então eu espero aqui carregar os recursos pronto, entrou esse é o servidor aqui, Skycraft já deixa eu desbugar aqui, pronto, desbugou não sei se já reiniciou ou vai reiniciar ainda né vou ver ali né aqui tem algumas informações, é, já reiniciou, ainda bem aqui tem Fly Game Mod, mas tem que ser admin, VIP né aqui tem algumas regras aqui youtuber mais, tem 5 mil subs e review all server que review é divulgar o server aqui sub, eu não sei como é que é, eu esqueci o que é mini youtuber, ah sub esse trem aqui esquece, mini youtuber tem que ter mais de 100 inscritos aqui ó, mais 100 subs youtuber tem que ter mais de 1000 inscritos então, esse aqui né, aqui também tem alguns kits PVP arena, colorai, colorama, que que é isso foi ainda, aqui tem os kits aqui, tá tá aqui, mas primeiro tem, precisa ter tipo, rank rank, ah esqueci, vou ver que que é, precisa ter rank pra entrar nesse, pra pegar as kits né não sei que que é rank, eu esqueci mas, esquece né e se caso você quer reportar um hack, você viu um hack, é barra reportar o nome e a razão eu vou entrar aqui no servidor de, quer dizer, na porta, na sala, que descalça mesmo só pra mostrar vou entrar no dna aqui que tem mais pessoas não vai, não tem ninguém vou entrar nesse daqui mesmo e também o leal que tem jeito de escolher o time só tem que é lá no blog do servidor, eu esqueci de mostrar isso mas não que eu termino a partida que eu mostro só, é, vou esperar aqui começar a partida, vou começar aqui em segundos aí só vou dar uma dica, eu não sou bom no PVP, tá então, capaz de eu não ganhar essa partida como sempre né, mas, eu já ganhei, mas vem aqui na cagada vai começar aqui em segundos, 4, 3, 2, 1, 1, começou eu tô com o kit aqui de velocidade, já ganha um kit cada vez que eu entrar no servidor vou aproveitar antes para o OLE, que deu, que eu tô gravando eu vou ver qual, eu vou pegar essa armadura aqui, essa espada de Dima porque eu vou pegar só isso vou equipar essa armadura vou ficar no baú de baixo aqui ai, 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 ai isso que eu ia falar, que eu tava com eu ia cair no vod, caso que eu tava com o kit de de velocidade, era ruim ainda mais naquele mapa, que não favorece muito né agora eu vou mostrar aqui pra vocês o negócio de time aqui tem a time green, que é time verde, time red, que é vermelho time yellow, que é amarelo e blue, que é azul aqui também tem outros negócios, que eu nem sei o que que é isso eu tenho que saber ainda, mas vou ver se aqui do Mário já foi ainda não, só tem uma pessoa que é a Luxland eu vou entrar a Luxland aqui ó, tem 3, seu time yellow eu não escolhi o time lá não porque eu não quis também não né vou ir na sorte mesmo né vou ir nesse mapa, que eu gosto desse mapa foda também aqui tem os criadores do mapa ó fica aqui, o criador desse aqui é WhiskeyKM é o nome do criador aí do mapa boa, vou aqui vou quebrar já aqui as esponjas que uma tem uma aqui a outra tá lá fora do castelo tem duas lá fora do castelo e lá em seboa já vem maçã dourada ó 3 maçã dourada ó é bom vou colocar aqui o que vai vir nessa ou porção de regeneração lá de cura bom, tem uma aqui atrás que eu lembro, que eu sei que tem uma aqui atrás eu acho que tem é, tem uma aqui atrás o azotador tá lá em cima né veio ouro, dá pra fazer pelo menos se não vier armadura dá pra fazer uma armadura aí né ali também tem algumas coisas ali tipo um sub-meio né vou subir aqui em cima e no aqui em cima tem duas esponjas pra quebrar aqui tem uma aqui e a outra eu acho que tá no outro lado ó, uma picareta aqui né tá de boa né outra esponja tá aqui tô a 90NT, por favor uuuh, armadura de Dima completa quando vem é bom parece que negócio só luck na terra muito bom vou equipar aqui já nossa, amei o que que vem tá agora nem preciso fazer armadura só espada né quebrar esse negócio aqui pra mim fazer vai demorar um pouco porque aqui é picareta não é machado mas de boa quebrar dois aqui já tá bom já dá meio que ir pra aquele lugar lá que eu falei sub-meio ponto quebrei dois agora vou ver aqui pronto ai agora tem preciso meio que é, cafetar aqui fazer os negócios as tábuas aqui pronto é, agora vou ir pro sub-meio aqui se eu não cair no vod tá bom né só mais que não cai é, bora, bora, bora bora é meio que ruim não vem TNT por favor pô, uma é, não adianta de nada também, só pra quebrar aqui boa mais essa dourada que quebra um segundo praticamente né fazer blocos só isso quebra pô, espada de diminuição tô sortudo hein tô sortudo espada de vou pegar só por precaução mesmo que boa esse negócio que veneno não sei vou deixar aqui mas pulo eu falei veneno aqui vem com as cores quase iguais já vou meio que pra aqui meio que deu um lag que eu tô gravando como já tinha dizendo só vou pegar pra ninguém pegar né só desse jeito vou ver aqui aspada de madeira nem vou pegar vou pular ah peguei mesmo tem um carinha no meio ih, tem outro didinho ih, ferrou comigo vai pvp eu sou eu vou fugir mas que isso é rápido como assim? ah como assim tá me batendo assim? ah, agora ferrou aí ferrou matei um pelo menos matei outro não ah, vai matar ferrou tem outro aí vai matar já poção de cura ataca rápido boa ataquei consegui vou fugir ai meu Deus tem muita gente que vai matar corre se tiver joguinho do meu time pra me ajudar mas não tem ninguém então meio que eu tô fugindo maçã dourada, maçã dourada adeus matou, matou, matou ai ai tô vivo, ai tô vivo joga no void que que eu tô baixado também né não dá pra entender joga no void, joga no void joga no void void vai no void vai 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 ah matou vai sou ruim mesmo no pvp acho que eu tô jogando aqui no mcp é meio que difícil no pvp aqui né que também tem os ranks aqui dos ganhadores eu não consigo entrar nesses aqui nem um pouquinho né meio que eu podia entrar mas não consegui então o vídeo foi esse né eu espero que vocês tenham gostado né é só pra falar do servidor novo que lançou aqui né espero que vocês tenham gostado deixe seu like e entra ai no servidor pra jogar comigo ai ai vocês falam que vocês entram né o ip também está na descrição do vídeo a porta tal a porta é padrão nem precisa mudar né eu vou colocar a porta padrão né os canais parceiros também ta ai na descrição que é trenzinho é trenzinho mgt e outros só trenzinhos UFC e etc tem um monte ai são muito parceiros meus ai né então vai lá para os canais deles também né olha aqui então espero que vocês tenham gostado do vídeo como eu disse né deixe seu like e comente se gostou não e também compartilhe o vídeo com seus amigos e falow fui